Como é que é a malta do aço? Vamos lá para o Rotol que ganhou esta semana, lembrando, o tema que com mais likes e com mais respostas é sempre o abordado no próximo vídeo, e quem ganhou foi o Carlos Ferreira, deixem-me só confirmar se é Carlos Ferreira, exatamente, Carlos Ferreira, e ele diz como tema, se ainda compensa ter carros antigos, ou se compensa ter carros antigos nesta época. Ora, eu vou adaptar aqui o tema à nossa comunidade, porque carros antigos é uma coisa muito vasta, desde os calhanbecos, pois, e a gente vai adaptar aqui aos desportivos, aos pequenos desportivos dos anos 70, 80, 90, que é o que a gente fala mais e o que a gente aborda mais aqui no nosso canal. Ora, se compensa ter esses carros nesta época, eu diria que nunca compensou tanto como nesta época, por várias razões, entre as quais o valor, quem tiver carros desses, epá, está mesmo calor, deixa-me só subir aqui o ar-condicionado, quem tiver carros desses, é tipo ter ouro, nunca vai desvalorizar, esse não vai desvalorizar. Tendo, por exemplo, um Renault 5 GT Turbo, um Turbo E, um G40, esses carros assim dessa época, são carros que quem os tiver, e se tiverem em estado original, pá, eles modificados valem dinheiro, não é? Mas originais então é que valem mesmo. Isso é como ter uma mina. Portanto, claro que compensa ter. Isto na vertente de querer vender num futuro, porque os carros cada vez vão valorizar mais. Imaginem vocês ter um Turbo E, um Renault 5 Turbo, um G40, ter assim um de cada e venderem dentro de 10 anos ou 8 anos. O valor que vocês não vão buscar por carros que até há bem pouco tempo, esses carros até há o quê? 5, 6 anos, 4, 5, 6 anos, esses carros andavam à venda mil e poucos euros, 2 mil e poucos euros. Agora, para se achar um carro desses em condições, menos de 5, 6 mil, não se apanha. Iiii! E arrasar para que eles estejam mesmo originais e mesmo bons. Depois, a razão, essa é uma razão boa, mas para mim não é a razão principal. A razão principal para ainda se compensar ter carros dessa época é os próprios carros em si. Malta, a tecnologia é muita boa, os carros novos são muito bons, pôr a potência no chão, qualidade de construção, estabilidade, essas coisas todas. Mas não há nada melhor que um bom destrambelhar de carro antigo. A gente ter um G40 com aquela Jeanne 13, o seu pneu 175, se não estou enganado, do 175, acho que é isso. Pá, aquilo, é uma maluquice. Não trava, não curva, não fazem nada, não tem nada a ver com os carros de hoje em dia. Travam bem, têm muita potência, mas já vêm com bons travões, boa suspensão, vêm testados. Eu acho que os carros antigamente, tipo da era dos Renault 5 Turbo, etc, aquilo era aqueles testes, é pá, vamos lá ver quantos morrem. Está fora de brincadeiras, os carros não têm trabalho nenhum, a verdade é essa. E da falta de segurança e da falta de estabilidade é que torna ali a piada toda. Depois, são uns carros que a gente ainda consegue dar uns pozinhos sem estrelho. Por exemplo, num Turbo E, num Renault 5 GT Turbo, damos-lhe ali um toquezinho no turbo, abrimos ali um bocadinho a gota e tal. Pá, não vai dar ali 50 cavalos como hoje em dia dá uma repra ou etc, mas tendo um carro leve e destrambulhado, qualquer mínima potência que a gente lá meta, o carro ainda fica mais destrambulhado. Num carro desse, num G40, com 110 cavalos, a gente pôr ali 140 cavalos, é o carro que parece ter o diabo, o carro que parece ter o diabo, o mesmo que um tourbier. Um tourbier com 160 cavalos, que num tourbier facilmente se põe 160 cavalos, é que ele fica o demónio, é que ele parece que levou alguns 300, é que ele fica desmontação, é que ele fica tudo escangalhado. O mesmo que o Renault 5 GT Turbo, porque esses carros todos dessa época. Portanto, para finalizar o tópico, para não ficar muito longo, se compensa ter carros antigos deste tipo, hoje em dia ainda, claro que compensa, compensa como nunca compensou. Pela diversão, pelo valor, pela história, pela mística, esqueçam, vocês aparecem com o Renault 5 GT Turbo, original, num casamento, vai lá, num casamento, chegam com um GT Turbo, assim, vermelhão, e a malta, que olha para aqueles, ganhos na minha época, ganho-me da canhão, enquanto chegarem com um carro novo, se calhar é mais um carro novo, e um GT Turbo, vai ser sempre um GT Turbo, diria um tourbier, um G40, etc. Portanto, respondido, claro que compensa, compensa, e como nunca compensou. Bem, malta, fiquem bem, espero que tenham curtido, já sabem, comentem com o ROTALK, o comentário com mais likes e com mais respostas, é o tema que eu vou abordar no próximo ROTALK. Na descrição vai estar as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio, tudo o que vocês precisam de saber, para marcar reviews, etc, dar o e-mail, está tudo na descrição. Fiquem bem, um grande abraço, e assim, sim, um grande gás. Gás? Gás?